Boa noite, Manuel. Em primeiro lugar, agradeço-te a tua vinda cá e, assim, eu acho que a primeira vez que eu te vi a tocar já veio há muitos anos. Foi numa situação muito engraçada, que foi de uma transmissão de rádio, presumo eu, da Antena 1, em Guimarães, no Café Milenário, coisa assim parecida. Tens essa ideia. Eu, na altura, também toquei lá, também com o projeto que tinha e depois também tocares tu e foi a primeira vez que te vi. E a sensação que eu fiquei é assim, pá, sou um bocadinho muito pequenino, não é? Claro que isso é positivo porque já na altura eras um músico fabuloso. Diz-me lá uma coisa. O que foi para ti a experiência hoje aqui nestas nossas Claves Seja? Foi uma experiência muito interessante, um pouco estranha porque, quer dizer, pronto, a primeira vez é sempre estranha, como diz o Fernando Pessoa, não é? Primeiro estranha-se, depois... Entranha-se. Pode-se entranhar, não é? Mas, sim, eu gosto do ambiente de estúdio porque parecia realmente que eu estava a tocar num estúdio, não é? Porque estou com os inias, embora ao vivo eu também utilizo os inias, mas aqui nós não temos amplificação mais nenhuma, não é? Portanto, é aquela imersão muito minuciosa. E depois, este ambiente também, assim, muito intimista e o facto de as pessoas também estarem com headphones, era assim, foi assim, bastante diferente, não é? Voltei meia, esquecia-me que isto também estava a ser transmitido em streaming e, não sei, acho que tive, assim, alguma dificuldade em colocar-me no lugar certo, não sei, mas gostei muito, gostei muito. Pronto, isso é positivo. É muito positivo. O nosso objetivo é que os artistas, em primeiro lugar, gostem de passarem por aqui e, por acaso, temos tido esse feedback positivo em relação aos artistas que passaram por cá. Diz-me uma coisa, Manuel, 23 anos de carreira, não é? É, à volta disso. À volta disso, não é? Portanto, o meu primeiro disco, Praça de Santiago, acho que é de 97 ou 98, portanto. Por aí, nessa altura. Aliás, eu lembro que fizeste um lançamento do disco lá, Fabuloso, mesmo na Praça de Santiago, se não estou em erro. Sim, sim, também fizemos um concerto na Praça de Santiago. Eu tive a oportunidade também de assistir a esse concerto, foi fabuloso, lembro-me perfeitamente. E a partir de aí foi sempre a andar, não é? Com experiências fabulosas por este mundo fora. Queres-me contar alguma? Sim, tantas experiências. Eu, de facto, tenho uma gratidão muito grande porque, desde muito cedo que encontrei aquilo que eu amo fazer, aquilo que me move na vida e a vida foi-me dando oportunidade também de estar em sintonia com isso, não é? De poder tocar e poder estar sempre envolvido com aquilo que é a música, com aquilo que é a minha paixão. Claro que isso me levou a muitas experiências, desde as experiências dos concertos, das viagens, que são sempre experiências inesquecíveis. E, fundamentalmente, a oportunidade de conhecer imensos músicos, outros músicos e tocar com eles. Eu acho que a minha carreira pautou sempre muito por isso e como autodidata eu procurei sempre muito estar com outros artistas, desenvolver trabalho artístico com outros artistas. Acho que foi essa a minha maneira de aprender e de crescer e ainda hoje continua a ser, aliás, este trabalho que agora estou a fazer, que é o Entre, que é um disco que eu estou a gravar ao vivo, precisamente porque eu tentei, eu tentei este, isto inicialmente começou por ser, com a intenção de ser a gravação de um disco a solo, um disco para guitarra solo, e tentei fazê-lo dentro de um estúdio e não estava a conseguir, estava a ficar muito obsessivo com a questão do estúdio, não é? Porque o estúdio dá-nos todas as ferramentas para nós estarmos sempre a melhorar e a alterar, é como se estás a ver ao espelho, é estranho. E achei que esse trabalho precisava dessa energia do ao vivo das pessoas e essa energia que está entre, que é por isso que eu intitulei o trabalho dessa maneira. E depois também trazer outros projetos, coisas que eu fui fazendo esporadicamente e pontualmente com outros artistas, composições. E estou de novo, mais uma vez, a trazer outros músicos a este espaço, convidados, João Frado, Sandra Martins, a Susana Travasso, o Ronquiao. Portanto, essa é a minha maneira de procurar evoluir e crescer, é aprender com os outros artistas e se há experiência, assim no geral, não é? O que eu posso evidenciar é essa, é ter a oportunidade de estar com outros artistas. Ok, muito bem. Diz-me uma coisa, se eu assim o quiseres, como é que tu vês, ou como é que tu defines um bocado o estado da cultura em Portugal? Olha, no que diz respeito à música, eu acho que as coisas têm crescido imenso, não é? Aliás, nos últimos 20 anos vimos crescer uma rede de teatros enorme em Portugal. Acho é que todo o mundo sofreu desta nova tecnologia que é a internet, não é? Que apesar de já ter mais de, já ter uns 20 e tal anos, mas a música sofreu muito com isto há cerca de 10, 12 anos, por aí. Isto veio trazer uma alteração muito grande à forma como se pensa a música, não é? E ao dia-a-dia dos músicos e das pessoas. Acho que espaços como este, que é aquilo que eu costumo chamar de espaços intermédios, porque eu acho que aquilo que acontece no nosso país é que os novos projetos, aqueles projetos que estão ainda dentro do estúdio, dentro da garagem, depois podem dar um passo para os bares. E mesmo isso, hoje em dia já há muito poucos sítios de música ao vivo, não é? Música ao vivo. Música ao vivo. E não existem os clubes, não é? Aquele espaço intermédio que existe em montes de outras cidades europeias, não é? Que é os clubes onde toca toda a gente e ninguém é conhecido, mas é, no fundo, é um circuito onde a malta tem a oportunidade de crescer, não é? E o ao vivo, os concertos ao vivo são extremamente importantes para a evolução, porque por muito que hajam ensaios, por muito que se ensaia dentro de quatro paredes, o palco é aquilo que faz crescer mais os artistas e eu acho que é necessário trabalhar esse espaço, esse espaço intermédio, não é? Que eu acho que a rede de auditórios tem um papel fundamental aí. E acho que aí, em termos políticos, eu posso dizer que é preciso pensar mais na criação original, mais nos novos valores, não é? Em dar-lhes esse espaço, porque acho que cabe ao papel do Estado, neste caso, dos auditórios, que a maior parte deles são, 99% são do Estado, não é? São geridos pelo Estado. São geridos por estes licenciais estatais, não é? E muitas vezes o que se vê é uma ótica puramente comercial, não é? Na mesma, a ir buscar na lógica financeira, não é? Do artista versus seguidores, versus venda de bilhetes e, portanto, e é natural porque também os auditórios dessas estruturas também sofrem a pressão de se manterem ativos, mas, às tantas, era importante refletir sobre sobre se se está a gastar imensos recursos em manter estruturas mega equipadas e com recursos humanos, às tantas a mais, não é? Para aquilo que poderia ser um outro tipo de função, que seria o apoio à criação original, que eu acho que é importante. Traduzindo isto para a nossa terra, não é? Aqui para Guimarães, tens o mesmo discurso ou é um pouco diferente? Não, não é muito diferente. Eu acho que nós, em Guimarães, nós temos um centro cultural e que tem feito um caminho no apoio à criação original e tem feito um caminho também na criação de novos festivais e festivais com muito valor, não é? Mas acho que nunca é demais pensar em criar esses caminhos para os novos artistas e, principalmente, para os artistas que estão no meio, não é? Em intermédio, o nosso mercado, o mercado português, é um mercado muito pequeno. E existem imensos músicos e eu sei, eu sei e quase todos nós sabemos que são muito poucos os projetos artísticos que são sustentáveis, que são autossustentáveis, não é? Portanto, é necessário, de facto, refletir e eu acredito muito nos projetos em rede, não é? Acho que nós temos feito um trabalho incrível com uma autarquia a nível da cultura e temos, e somos uma referência, não é? Fomos capital da cultura, mas acho que, às duas por três, acho que estamos todos um pouco a falar sozinhos e num raio de poucos quilómetros temos um investimento extraordinário, às vezes redundante, que eu acho que se houvesse uma lógica mais em rede poderíamos todos beneficiar com isso. Muito bem, partilho também a tua opinião, já sabias, em relação a isso. Projetos futuros. Acabei de ver há pouco tempo, há uma questão de uma hora ou duas horas atrás, no dia 31 vais lançar o novo single, que queres-me falar um bocadinho só sobre ele e projetos futuros, o que é que está, o que vem daí? Já sei que tens em um conjunto de espetáculos marcados. Sim, continuamos em mãos com esta turné, que é o Entre, que é uma turné que está a ser gravada ao vivo, portanto, todo o resultado destes concertos será depois editado em disco em outubro deste ano. E já lançamos alguns temas, lançamos o Caminhos Magnéticos, lançamos o Venho Mais 5 no ano passado, e agora, no final do mês, já na próxima sexta-feira, vou lançar mais um tema, chama-se Neia, é um tema sobre o amor. Ótimo, maravilha, faz falta. Essa coisa que nos transforma e que nos faz transcender o mundo, não é? Concordo contigo, também sou um homem apaixonado, e é muito bom, acredito. E pronto, está aí mesmo à porta, fiquem atentos, que vamos ter novidades. E coisas mais, sei que tens aí coisas pensadas, ou para já não queres desvendar? Eu sofro do síndrome de que tenho sempre muitas coisas pensadas, eu estou sempre com muitas coisas pensadas, muitos projetos. Neste momento estou muito concentrado no Entre, concentrado nesta oportunidade que eu tenho, porque normalmente as coisas fazem-se ao contrário, normalmente os discos já vão-se dentro do estúdio, e depois é que vamos colocá-los ao vivo, não é? E eu tenho feito este processo ao contrário, e não é fácil mostrar uma coisa que ainda não existe. Portanto, quando vais propor um auditório, ou um espaço para tocar, não tens ainda o produto, digamos assim, e tem sido muito gratificante, porque eu tenho tido o retorno da confiança, não é? Que os programadores têm, dizer assim, pá, gostamos dessa forma de ver a coisa e de estar a trabalhar a coisa, pronto. E tem sido muito gratificante, vamos ter aí vários concertos. Maravilha. Manuel, agradeço-te imenso a tua vinda aqui. Eu é que agradeço. Iniciaste a nova temporada, iniciaste uma temporada também com um espaço, com uma cara lavada, espero bem que tenhas gostado. Gostei imenso. E pronto, como eu costumo, estás sempre muito bem-vindo aqui ao clave, quando achares que é importante passares por aqui também. Claro que sim. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado.